Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu tô num porém comigo aqui e eu quero a ajuda de vocês. Olha só, eu tô com o cabelo escovado, né? Porém tá bem curto, já tá curto. Às vezes a pessoa pode dizer assim, ah não, não tá curto. Tá, porque eu tô... Eu cortei ele, meu cabelo é muito volumoso. Então eu cortei e agora eu tô deixando essa frente aqui, minha lisa. E tem uns cacheados agora. E o meu cabelo é todo cacheado, só que ele tá com volume pouco. E a raiz ela é alta e aqui tá pouco. Mas eu escovei o cabelo hoje e eu não gostei. Eu tô me sentindo estranha, eu tô sentindo falta daquele jubão, sabe? Eu tô sentindo falta daquele cabelaço e tudo. E a minha dúvida é, assim, não tem dúvida. Eu sei que o natural é sempre melhor, né? Mas algum de vocês, algum de vocês passou por transição. Já coloca aqui, coloca aí eu passei e me fala quanto tempo foi. E me fala qual o melhor óleo pra fazer o bem que dá ação, tá? Aí vão dizer assim, aí, dicas da Rai. Então você que dá dica. Sim, sou eu que dou dica, mas é muito bom a gente compartilhar o conhecimento. E eu quero ter esse diálogo com vocês. É uma ajuda na outra, é todas unidas, entendeu? Então, assim, coloca aqui pra mim qual de vocês faz humectação, sabe? Pra crescer. O meu cabelo tá caindo muito, sabe? Ele cai muito. Deve ser porque eu não coloco mais produto, né? Eu pintei ele, porque ele já tava bem desbotadinho. Pintei. Quando eu pinto, ele para mais de cair. Então, dei uma pintada nele. E é isso. Me fala aí, quem tem cabelo carteado, quem tá em transição, quem nunca passou por transição, quem tá com cabelo liso, me fala aí. Porque é uma coisa, assim, muito legal, né? A gente se vê diferente. E há dias eu não tinha escovado, e eu escovei hoje. Eu tô me sentindo estranha. E eu falei assim, se eu ali falar com as meninas, mostrar pra elas, né? E é isso. Me deu vontade de fazer esse bate-papo de amigas aqui nesse... No nosso cantinho, né? Meninas, também não me esqueça de colocar aqui sugestão de vídeos que vocês querem que eu traga pra vocês, tá? De dicas. Eu tô fazendo o cronograma certinho, né? E aí eu quero estar passando pra vocês, sabe? Os cremes que eu tô passando, as coisas que eu tô fazendo. Me fala aqui, deixa dicas aqui pra mim, porque aí eu trago pra vocês também, entendeu? Então é assim, vamos fazer as coisas que vocês colocam aí. Eu testo, falo pra vocês. Olha, eu gostei disso, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Tá bom? E é isso. Então não esquece. Taca o dedo desse... Taca o dedo ali. Curte o vídeo. Se inscreve. Gente, temos 125 inscritos. As visualizações dos vídeos, de alguns vídeos meus, estão altas. Mas as pessoas não se inscrevem. Então vocês se inscrevem pra que o YouTube entenda que esses vídeos têm relevância. Pra que eu possa entrar na casa de vocês e que a gente possa se conhecer e tudo e tudo, né? Então se inscreve aí. Vai, eu sou legal. Se inscreve, deixa teu gostei, comenta, compartilha, faz qualquer coisa aí. Coloca esse vídeo aí pra rodar. Não só esse, mas tem muitos outros vídeos aqui. Tem sobre o chia amarelo que eu tomei. Tem sobre o ácido retinóico que eu passei. Contando as experiências dele. A experiência com o suavecídio. O que aconteceu. Por que que eu deixei de passar. De estatina. Toda a etapa que eu fiz. Toda vez que eu tenho melhoras. Inclusive, já melhorou muito. Vou trazer em breve mais um sobre de estatina. Então eu sempre tô atualizando vocês aí. Eu não vou sumir. Eu tô sempre atualizando vocês. Então não se esquece de curtir esse vídeo. Não saia desse canal sem curtir esse vídeo. Pra mim saber que você esteve aqui e ficou aqui até o final desse vídeo. Coloca assim, ó. Sou inscrito neste canal. Coloca aí. Desafio pra você. Ficou até o último. Até o último. Coloca. Sou inscrito neste canal. Tá bom? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Me diz aí, gente. Eu vou colocar uma foto de cabelo cacheado. Nesse... Aqui na frente. Quando estiver começando. E eu quero que vocês me digam. Como é que vocês preferem? Cabelo cacheado. Cabelo escorrido. Eu passei por muito, muito, muito tempo usando chapinha. Mas, por incrível que pareça, eu não gostei agora de quando eu fiz. Não tô gostando. Não tô me reconhecendo com cabelo escovado. É muito estranho. Eu não estou me reconhecendo com cabelo escovado. Tô preferindo ele cacheadinho mesmo. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo da raiva pra vocês. Tá bom?